Vamos observar aqui os números da sequoia logística e transporte, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual do um T23 para um T24, a receita caiu 62% de 302.156 para 114.417, redução de 187.739, resultado bruto passou de 26.981 para um prejuízo bruto de menos 2.816, resultado prejuízo operacional aumentou 33,4% e o prejuízo do período aumentou 25,6% de menos 87.702 para menos 110.174, um aumento de menos 22.472, a margem bruta passou de 8,93% para menos 2,46%, variação de menos 11,39 pontos percentuais, margem operacional de menos 13,59 para menos 47,88 e a margem líquida passou de menos 29% para menos 96,29%. Então números bem complicados aqui, queda de receita e aumento no prejuízo. Vamos ver aqui na base trimestral sequencial do 4T23 para um T24, a receita caiu 8,5% de 125.000 para 114.417, redução de 10.653, resultado bruto prejuízo aqui, reduziu 94,9% de menos 55.638 para menos 2.816, redução de 52.822, resultado prejuízo operacional reduziu 85,1% e o prejuízo do período reduziu 68,4% de menos 348.902 para menos 110.174, redução de 238.728, a margem bruta passou de menos 44,49% para menos 2,46%, evolução aí de 42 pontos percentuais, margem operacional aqui também com progresso, embora ainda muito negativa e a margem líquida bem negativa também, de menos 278,97% para menos 96,29%. Aí uma redução ou melhora de 182,67 pontos percentuais, porém ainda bem negativa, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, de um T23 para um T24, a receita caiu 62,1% e os custos reduziram 57,4%. Com isso fechou aqui, resultado bruto no T23, 26.981 e aqui no T24, embora negativo aí, acabou sendo não tão negativo, já que houve uma redução aqui nos custos, porém também com a queda da receita, né? As despesas receitas operacionais, elas reduziram 23,6% de menos 68 mil para menos 51,963. E o resultado aí, prejuízo operacional no caso, aumentou 33,4%, apesar da redução aqui nas despesas e na redução dos custos, também houve uma queda bem acentuada aqui na receita, né? Resultado operacional então, com uma variação negativa de 13.710. E o resultado financeiro líquido, passou de menos 67 mil para menos 55 mil, uma redução aí de 17,9% aqui nas despesas financeiras. Então, jogando aqui um resultado, um prejuízo operacional com despesas financeiras, fechou um resultado antes dos tributos aqui, bem negativo também, hein? Aumentou 1,6% de menos 108 mil, 149 para menos 109 mil, 828. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 87 mil, 702 para menos 110 mil, 174. Um aumento de 25,6% ou menos 22 mil, 471. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos números, né? Prejuízo por ação ontem 24, R$ 5,50. Receita últimos 12 meses 557 mil, com prejuízo de menos 844 mil, 694 aqui últimos 12 meses, hein? Margem negativa aqui em função dos prejuízos. Prejuízo por ação últimos 12 meses 42,15 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,45 e o PL está negativo aqui, menos 0,11 também aí em função aqui dos prejuízos, né? PSR ok, tá bem baixinho aqui, porém, para aproveitar um PSR baixo aí é importante que outros indicadores e números aí, né? Tem alguma coisa interessante aqui, tem muitos desafios pela frente, né? PVP, 0,24, a ação está com desconto de 75,6%. Estamos pagando R$ 4,45 por uma ação que vale R$ 18,26 de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então, está com desconto, porém, para aproveitar o desconto é importante ficar de olho nos resultados, né? Que a empresa vem trazendo aí. E a queda de receita aí não está ajudando bastante, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 230,8% aqui em função dos prejuízos, apesar de um patrimônio líquido aqui, ok? Está com bastante prejuízo aqui, hein? Dividendo nos últimos 12 meses, 0% e o prejuízo acumulado aqui, menos 1,081 mil. Então, tem que lucrar bastante aí para cobrir aqui o prejuízo, né? A alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 910.776 e um prejuízo operacional aqui nos últimos 12 meses de menos R$ 716.943, está em menos 1,3% aqui, já que estamos com prejuízo operacional, hein? Dívida aqui positiva e prejuízo operacional nos últimos 12 meses aqui. Observando aqui, pelo patrimônio líquido está em 248,9%. Está bem elevado aqui também, hein? Dívida líquida de R$ 910.776 com um patrimônio líquido de R$ 365.921. Vamos ver o gráfico aqui então, comecinho aqui de 2024, vamos lá para o dia 2 de janeiro, aqui R$ 15,80, equivalente, né? Digo aí equivalente, já que houve aqui um grupamento de ações, né? Recentemente aqui, frente para 1. Então as ações estão agora com um valor mais elevado aí, né? R$ 4,60. Importante observar isso, que ela veio lá dos centavos e agora aqui nos R$ 4,60. Então, olho nos resultados, né? Porque quando tem um grupamento aí de ações, caso os resultados continuem ruins, a ação acaba tendo aí mais espaço para cair, né? Torcemos para que os resultados melhorem e a ação suba, mas olho nos números, hein? Então começou o ano aqui, lá em cima, hein? E agora está aqui nos R$ 4,60. Vamos ver mais alguns números aqui então, para finalizar aqui do 1T23 para o 2T23. a receita caiu 36,7% de R$ 302.156 para R$ 191.284. E o prejuízo aqui de menos R$ 87.702 aumentou para menos R$ 149.355, um aumento de 70% aí do prejuízo, hein? Aqui no 3T23, a receita caiu 34% para R$ 126.229 e o prejuízo aumentou 58% para R$ 236.263. Aqui no 4T23, mais uma leve queda de receita aí para R$ 125.070, menos 0,9% e o prejuízo aumentou 47,7% para menos R$ 348.902. E aqui já observamos no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, 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 tchau.